Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu trago o passo a passo de um convite virtual para achar a revelação. Esse convite fica muito bonito e você consegue fazer usando apenas o seu celular, através do aplicativo Canva. Vamos começar. Nós vamos abrir o aplicativo Canva. Agora, temos aqui algumas opções, vamos ficar com essa aqui, Story do Instagram, porque ele vai ficar no formato bom para ser enviado pelo WhatsApp. Criar design em branco. Vamos começar então fazendo o fundo do nosso convite. Eu tenho um fundo pronto que eu vou disponibilizar para vocês no meu canal do Telegram. Se você não tem Telegram, me chama no direct. O link tanto do meu canal do Telegram quanto do perfil do Instagram estão aqui na descrição desse vídeo. Mas eu vou mostrar também como você faz o mesmo fundo aqui no próprio Canva, porque pode ser que você queira fazer em outras cores. Tem muita gente fazendo o chá revelação nas cores de verde e lilás. Então, eu vou mostrar aqui como você pode fazer rapidamente esse fundo, tá? Vamos vir aqui no sinal de mais. Em seguida, vamos vir em elementos. E aqui na parte de formas, vamos pegar esse primeiro quadrado. Se ele não aparecer aqui, você clica em ver tudo. E pega o quadrado. Aqui nós vamos posicionar ele aqui em cima. E vamos puxar aqui na lateral até a metade. Olha, vai aparecer, ó, apareceu uma linha rosa, que é pra te avisar que chegou na metade. Agora vamos vir nesse outro tracinho aqui pra puxar ele até embaixo. E aqui em cor, você vai pintar da cor que você quiser. Ó, esse aqui é o tom de azul que eu coloquei. Inclusive, é o mesmo tom do fundo que eu vou disponibilizar. Dá um pausa pra você copiar o código, ou então dá um print na tela. E quando você abrir aqui, vai estar com outro código. É só você tocar pra selecionar e colocar esse código que eu te mostrei, que a cor vai ficar exatamente igual a essa. E agora vamos duplicar e preencher aqui a outra parte. Essa nós vamos pintar de rosa. Eu vou mostrar aqui o código desse rosa. Dá um pausa aí, ou então printa a tela. E lembrando que é uma sugestão, você pode colocar verde com lilás ou alguma outra cor de sua preferência. Agora eu vou tirar isso aqui, que eu vou até a galeria pra buscar o fundo que eu já tenho. A gente vem no sinal de mais. Galeria pra você pegar o fundo que vai estar, salvo no seu dispositivo. Tá aqui, ó, já prontinho. Caso você queira nessas cores... Eu já disponibilizo pra você. A gente vai ajustar, como eu fiz aqui, né, aumentar até que preencha toda essa área onde nós vamos confeccionar nosso convite. E agora vamos pegar outro quadrado lá em elementos na parte de formas. Ó, o mesmo quadrado. Vamos posicionar ele mais ou menos aqui. E vamos colocar dessa forma, olha. Diminuir dessa forma aqui. Aqui eu dei um zoom e vamos puxar aqui até mais ou menos a metade. Se não ficar muito certinho na metade, não tem problema, que vai entrar um outro elemento que vai cobrir esse meio. E agora eu vou pintar ele no azul também, um tom um pouco mais forte de azul. Olha, o código é esse. Agora vamos duplicar. Trazer pra essa parte aqui. E eu vou colocar nessa cor aqui. Deixa eu mostrar aqui o código, caso você queira fazer na mesma cor. E agora também lá em formas, nós vamos pegar essa linha tracejada, ó. Recapitulando. Elementos, formas. Geralmente essa linha não aparece logo aqui na frente. Aí você vai clicar em ver tudo. E pegar aqui essa linha tracejada. Vamos trazer essa linha pra cá. Posicionar mais ou menos aqui. E aqui em cor da linha, nós vamos pintar essa linha de branco. E agora vamos trazer ela até aqui o finalzinho. Assim. Agora vamos duplicar e posicionar aqui embaixo. Agora vamos fazer o seguinte com esse fundo. Vamos lá em elementos. Isso você vai fazer, é melhor você fazer antes de botar essas partes aqui azul e rosa, tá? Vamos lá em elementos. Deixa eu voltar aqui. E aqui na parte de busca, você vai pesquisar dessa forma que tá aparecendo aí pra você. Elementos gráficos, ver tudo. E vamos pegar esse elemento aqui. Vamos posicionar aqui. Vamos vir aqui na cor e pintar de branco. Vamos duplicar. Colocar aqui ao lado. Vamos duplicar novamente. Ok. Agora vamos aqui selecionar o primeiro. Vamos segurar. Vai aparecer aqui essas opções. A gente clica em selecionar vários. E vamos selecionar esse aqui. Mais esse, tá? Ó, não precisa botar um coladinho no outro, não. Olha como tá assim, ó. Que é pras bolinhas não juntarem. Que é pra elas ficarem na mesma distância. Agora aqui mesmo, você arrasta pro lado e clica aqui, ó, em agrupar. Ótimo. Agora vamos duplicar novamente e vamos trazer aqui pra baixo. Cuidado pra não juntar as bolinhas assim, olha. Deixa eu ver se tá numa distância boa aqui as bolinhas. Ótimo. Agora você vai duplicando e posicionando abaixo. A mesma coisa. Essa parte aqui que pegou em cima da faixa, você vem em posição e joga pra trás. Vai clicando aí pra trás até que ele fique totalmente atrás da faixa. Por isso que eu falo que é bom fazer isso aqui antes de colocar essa faixa. Mas caso você esqueça como foi o caso aqui, aí faz dessa forma, tá? Aqui pra trás novamente. Vamos duplicando até terminar aqui. Olha, é bem rápido de fazer, tá bom? Agora vamos pegar o nosso próximo elemento. Sinal de mais. Já estamos aqui em elementos. Agora na parte de busca você vai colocar dessa forma aqui. Aqui em elementos gráficos. Vamos clicar em ver tudo. E vão aparecer aqui, olha, vários gratuitos. Tem muitos do Canva Pro, mas também tem vários gratuitos. Eu vou ficar com esse aqui. Vamos vir aqui em cor. Pintar de branco. Vamos girar. Pra quem tem dúvida, é aqui que a gente vem pra girar o elemento do Canva. Essas duas setinhas aqui formando um círculo. É exatamente aqui que a gente clica pra girar o elemento, tá? E vamos aumentar. Eu aumentei e posicionei. Aqui, olha, é desse jeito. Agora vamos voltar em elementos. E vamos pesquisar. Desse jeito que tá aparecendo aí pra você. Elementos gráficos. Ver tudo. E vamos pegar essa aqui que é gratuita. Se você tem o Canva Pro, pode escolher alguma outra. Aqui eu aumentei um pouquinho e posicionei aqui. Agora eu vou colocar mais dois elementos que não estão aqui no Canva. Mas não se preocupe, porque eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. Ou então, você me chama no direct, caso você não tenha Telegram. Que eu faço e envio pra você, tá bom? Vamos lá na galeria buscar esses elementos. Que são esses dois ursinhos. Você também pode colocar outros elementos de sua preferência. Você pode baixar em bancos de imagens. Você pode baixar no Google. Ou pegar aqui mesmo no próprio Canva. E essa coroa aqui em cima também, você pode substituir por alguma outra coisa. E tudo bem que ainda vamos colocar as informações, mas eu já acho que vai faltar alguma coisa nessa parte branca aqui, onde vamos colocar as informações. Então, eu tava pensando em fazer o seguinte. Vamos selecionar. Ó, selecionei essa parte branca aqui. Se a gente tiver em efeitos, a opção sombra aqui não vai aparecer pra ela. Então, vamos fazer o que? Vamos duplicar. Vamos pintar de preto. Aumentar um pouquinho. Não muito. Vira aqui em posição. Joga ela pra trás. Ótimo. Agora, vamos encaixar mais ou menos aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Tá bom assim. Essa é a nossa partezinha do lado mesmo. E você pode deixar assim como tá. Ou pode vir aqui e aplicar uma transparência. Só pra dar um efeito de sombra. Ó, aqui eu deixei em 25. Pronto, já deu um efeitozinho a mais. Agora, vamos colocar as informações do nosso convite. Vamos lá em texto. Sinal de mais. Texto. Aqui podemos colocar, inserir um título ou um subtítulo. E aqui eu vou escrever, chá, revelação. Vamos agora mudar a fonte. Ó, com o texto selecionado, a gente vem aqui em fonte. Eu vou usar, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa fonte aqui, olha. E vamos posicionar aqui em cima. Deixa eu chegar essa coroa mais pra cima. Desse jeito tá bom. Agora eu vou duplicar. Pra gente não ficar indo lá em texto toda hora. É mais prático fazer dessa forma. Editar. E vamos agora colocar os nomes. Aqui em cor. Eu vou colocar nesse azul, que é o mesmo tom de azul dessa faixa que nós fizemos. Eu vou vir também em efeitos. E vou colocar logo esse primeiro aqui, ó. Sombreado. Que vai dar um destaque a mais no nome. Vamos duplicar. Esse aqui. Editar. Aqui vamos deixar tudo em minúsculo. E vamos escrever dessa forma. E deixar aqui no meio. E esse nome aqui a gente vai duplicar também. Vamos mudar a cor. Eu vou colocar nesse tom de rosa também o mesmo da faixa. Só que aqui deu um probleminha no efeito. Eu vou ter que ir lá mudar no efeito de novo. Aqui em sombreado. Vamos clicar mais uma vez. E aqui mudar o sombreado pra mesma cor do nome. Aí vamos ajustar. Vamos chegar esse mais um pouquinho pra cá. Se for o nome composto, você pode colocar um embaixo do outro. Ou diminuir a fonte. E vamos duplicar esse aqui mais uma vez. Deseditar. Eu vou colocar aqui uma frase. Você pode usar essa. Ou alguma outra de sua preferência. Agora aqui vamos fazer o seguinte. Essa fonte que eu usei, olha. Ficou um espaço muito grande. Entre as linhas. Então a gente vem aqui em espaçamento. E diminui o espaçamento entre as linhas. Olha, já melhorou. Agora aqui eu vou diminuir um pouco. E vou deixar aqui. Agora vamos colocar a data que eu dupliquei. Vamos editar. Vamos deixar essa data aqui. E aqui eu vou botar ela rosa. E vou mudar a fonte também dessa data. Vamos botar uma fonte maior. Olha, eu vou deixar nessa fonte aqui, tá bom? Dá um print na tela. Ou então dá um pause aí pra você poder ver direitinho qual é a fonte. Vamos aumentar um pouquinho. Agora esse aqui a gente vai duplicar de novo. Editar. E vamos colocar aqui o mês. Ó, aqui em cor. Vamos deixar azul. Vamos diminuir. Encaixar aqui embaixo do dia. Ó, não precisou diminuir tanto. Aumentei mais um pouquinho. A gente vai ajustando. Agora aqui esse dia vamos duplicar. Editar. E vamos colocar o horário. Já esse horário, ele vai ficar azul. No caso desse convite aqui, né? Você vai colocar aí na cor que você escolher. Vamos duplicar o mês. Editar. E aqui eu vou escrever horas. Vou pintar de rosa. Aumentei um pouquinho. Vou deixar aqui embaixo. Agora vamos duplicar aqui mais uma vez. E vamos colocar o local. Editar. Eu tô fazendo aqui tudo fictício, tá? Você vai colocar aí o local do seu evento. Vamos diminuir. Duplicar. E você vai colocar o endereço. Editar. Agora aqui é a mesma coisa. Eu vou diminuir o espaçamento entre as linhas, como eu já mostrei pra vocês. E vou vir também aqui em formato. E vou marcar essa opção aqui. Que é pra ficar assim, ó. Certinho aqui. Vou diminuir. Vou deixar aqui embaixo do local. Agora aqui eu vou duplicar. Se você for fazer apenas esse chá, não for fazer um outro chá de bebê tradicional, não é? Você, se quiser, já pode pedir aqui o presente. Se você fizer os dois, eu sugiro que você peça a fralda, seja lá o presentinho que você for pedir, no próximo. Não peça nesse. As pessoas acabam levando, muita gente acaba levando mesmo, não é? Eu, particularmente, não acho legal pedir nos dois, já que terá o chá de bebê tradicional. Que é aquele que já é feito, né? Pro bebê receber presentinhos. Mas se você não for fazer o outro, pode colocar nesse aqui. Aí vamos editar. Aqui eu já dupliquei. Vamos aqui diminuir o espaçamento. Diminui também aqui a fonte. Pintei de rosa. Agora vamos duplicar. Editar. E você vai colocar a sua sugestão. Aqui vamos colocar azul. E caso você não vá pedir presente, você pode... Deixa eu editar aqui. E deixar assim, desse jeitinho. Agora é a hora de dar aquela última olhada. Ver o que precisa aumentar, diminuir. Reposicionar. Aqui, por exemplo, eu achei que esse preto ficou muito pesado. Então, eu selecionei aqui todos os textos que estão em preto. E vou colocar nesse tom aqui de cinza, olha. O código tá aqui. Que eu achei que ficou mais delicado. E agora eu vou fazer os outros ajustes. Eu sempre sugiro também que depois, mesmo depois dos ajustes feitos, você fecha o Canva e volte uma hora depois. Porque tem coisas que na hora que a gente tá fazendo, passa despercebido. E só depois de algum tempo olhando novamente que nós vamos perceber. Então, é sempre bom fazer dessa forma. Ajustes feitos. Olha como ficou lindo, pessoal. Você pode fazer pra você, pra presentear algum bebezinho que tá vindo aí. E você pode também fazer pra vender e garantir uma renda extra. É bem fácil de fazer. Você não precisa ter computador. Inclusive, eu gravei esse vídeo pelo celular. E não esquece de deixar um like nesse vídeo. Quem está chegando agora, saiba que é muito bom ter você aqui. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho na opção todas. Que é pra não perder nenhum vídeo postado aqui, tá bom? Eu te convido também a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Os links estão na descrição desse vídeo. Tem também na descrição o link pra você conhecer o meu pacote de adesivo digitais pra você usar nos seus stories. Em qualquer arte que você fizer, pra você dar uma turbinada no seu Canva gratuito. E tem também um outro pack de templates prontos, editáveis, pro seu perfil do Instagram. Fica profissional, super atrativo, super lindo. Então, clica no link da descrição desse vídeo pra você conhecer. E qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu te respondo. E antes de encerrar, vou te mostrar como você vai fazer pra salvar o seu convite. Você vai vir nessas setinhas aqui em cima. Na setinha apontada pra baixo, ele já vai ser salvo no seu dispositivo em PNG. Que é o que eu recomendo se você for enviar pelas redes sociais ou postar. E se você vier nessa setinha apontada pra cima, você terá aqui algumas opções. Se clicar em baixar, vai poder aqui escolher em qual formato você quer baixar o seu convite. Caso você queira imprimir e entregar pessoalmente aos seus convidados, eu recomendo o PDF para impressão. E é isso, foi esse o nosso vídeo de hoje. Espero que você aproveite bastante mais esse conteúdo daqui do canal. Fique com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Fique com Deus e nos vemos.